Mais uma semana animada aí para os fãs de cinema, ainda sem cinemas, eles fechados, mas com muita coisa interessante acontecendo no streaming. E eu começo aqui por uma nova plataforma, se chama Cinema Virtual, cinemavirtual.com.br. Entra lá que você vai ter um catálogo bem interessante, variado de filmes, vários títulos, desde o terror, passando pelo drama, e uma estreia em animação, isso mesmo, se chama Os Olhos de Cabu. É uma animação francesa, que passou no Festival de Cannes, na Mostra, Um Certo Olhar, Un Sartain Regal, foi muito bem recebida. Depois passou no Festival de Annecy, que é considerado o Festival de Cannes, só que da animação. As principais animações do mundo, incluindo filmes da Disney, da Pixar, passam nesse festival, são muito bem recebidas, aclamadas, e de lá para o mundo inteiro. E esse filme foi premiado em Annecy. Ele é francês, na verdade, dirigido por duas realizadoras, grandes animadoras, animadoras aí, são nomes fortes de animação na França. A França, aliás, é um grande polo de animação no mundo. E ele conta a história de dois casais, no Afeganistão, ocupado pelo Talibã, no fim da década de 90. É, aliás, baseado num livro, um best-seller, da escritoria Yasmin Akadra, que fez muito sucesso e vale muito a pena também ser lido. Só que, o que que conta essa história? Conta a história desse Talibã, desse regime, oprimindo a vida das pessoas. E a gente tem, o tempo em todo, o tempo todo, uma relação entre as universidades que as pessoas frequentavam, o cinema, os hábitos como eram, e aí as rígidas regras que o Talibã coloca, e o jeito muito truculento de vigiar tudo isso. E aí a gente acompanha um casal cujo marido é um carcereiro, um veterano de guerra, e a mulher tá quase morrendo, tá muito doente. E um outro casal mais jovem, universitários, artistas, a mulher desse casal, ela é libertária, ela é artista, designer, ela desenha, ela pinta. E aí os sonhos destruídos de cada um, as expectativas pra se ter uma nova vida. E a mulher do casal mais jovem e o marido do casal mais velho acabam se encontrando na prisão onde ele trabalha e ela acaba indo parar. Eu não vou contar muito aqui o meio de campo pra que você vá descobrindo todas essas entranhas que fazem com que eles se encontrem. Mas o filme fala, ao mesmo tempo, da intimidade dessas vidas que mudou tanto com esse novo regime e, ao mesmo tempo, a realidade da mulher. É muito interessante esse olhar que o filme lança. A gente, por várias vezes, vê o que tá acontecendo pela redinha, pelos olhos da mulher que tá usando o véu que ela tem que usar. E, ao mesmo tempo, a gente entende o coletivo desse país que tá passando por esse sistema. Tudo isso numa animação. Extremamente lindo o traço, é lindo, poético, sofisticado, mas também é muito realista. Então é um filmaço, bela pedida lá no cinemavirtual.com.br. Aliás, pra explicar um pouquinho mais do cinema virtual, você entra toda semana, escolhe o filme que quer assistir, como num cinema mesmo. Esses filmes vão ficar por 15 dias disponíveis, como numa estreia no cinema, e depois eles vão pras suas plataformas online, TV a cabo, outras plataformas de streaming. Então é um jeito que os exibidores encontraram, se uniram, pra movimentar essas estreias direto no online, enquanto os cinemas estão fechados. E aí, comentando aqui a segunda dica, o segundo assunto, falando também de plataformas, eu volto ao Petra Belas Artes, ao Belas Artes à la carte. Por que eu tô falando dele? Porque, primeiro, o catálogo tá muito interessante ali, tá muito variado. E, segundo, porque o Belas Artes vai abrir, vai promover um cinema, um cine drive-in, no estacionamento do Memorial da América Latina, em São Paulo. Isso começa só dia 16 de junho, mas eu já deixo aqui adiantado, pra você aí, esquentando, né, preparando a sua agenda, porque a programação tá ótima. Mas, de volta ao streaming, tem várias estreias ali, eu cito o cinema coreano, o diretor Hong Sang-soo. A gente, em geral, fala do Bong Joon-ho, que ganhou o Oscar com Parasita, ganhou o Festival de Cannes, que tá aí na crista da onda. Mas, graças a ele, muita gente tem ido atrás de outros diretores coreanos. Só que o Hong Sang-soo, ele faz um cinema muito diferente. Não é mais calcado, não é tão calcado no gênero, ou violência, ou um cinema esse que a gente diz narrativo, né, com muitas coisas acontecendo, como é do Bong Joon-ho. O cinema do Hong Sang-soo é muito mais intimista. Pequenas, grandes histórias. E aí, esse filme que tá estreando agora se chama O Hotel às Margens do Rio. Conta a história de um poeta, que tá aí chegando no fim da vida, ele acha que ele vai morrer, ele se hospeda nesse hotel e chama seus filhos adultos, já jovens adultos, pra passar uns dias com ele. Em paralelo, tem uma mulher, uma jovem mulher, que tá superando, tentando superar a traição do ex-companheiro dela. Então, o filme fala de coisas muito humanas, né? A questão da finitude, da presença da morte aí na vida da gente, a questão da traição, do fim de um amor. Então, tem coisas muito particulares, mas que, ao mesmo tempo, todo mundo já passou ou vai passar. O filme trata disso. O cinema desse diretor sempre gira em torno desses temas. Ele ganhou o prêmio de melhor direção, aliás, no Festival de Berlim, nesse ano, com o filme que se chama Mulher que Correu, que tá super inédito. Acabou de acontecer em fevereiro. O filme tá, né? Só quem estava no festival assistiu. Mas ele ganhou o prêmio de melhor diretor. E ele é super premiado. Então, vale conhecer a obra do Hong Song Su. Um diretor intimista, minimalista, mas que costuma emocionar muito as plateias. Tem outros filmes dele lá, na plataforma do Belas Artes à la Carte, como Ha Ha Ha, A Câmera de Clare e O Dia Depois. Todos passaram por grandes festivais de cinema. Vale a pena assistir. Quem gosta de um bom drama, sempre com uma pitada de humor, é uma pedida ótima. Ótima. Já quem gosta mais desse cinema de ação, com muitas cenas, muito movimento e muitos gêneros que vão se comunicando, como é o cinema do bom de horror, pensando aí em Parasita, quem viu Okja sabe também do que eu tô falando, quem viu O Hospedeiro, que estão na Netflix, são do mesmo diretor, e quem viu O Expresso do Amanhã, que tá na Amazon. E por que eu falo do Expresso do Amanhã? Porque o filme tá lá e a série tá estreando também. Tem uma série estreando na Netflix, com o mesmo nome, baseada na mesma ideia, que já era baseada num quadrinho francês. O quadrinho é baseado, é o nome do trem dessa história, que é o Fura Neve. E aí, a série, eu acho que ela deixa um pouco a desejar pra quem já viu o filme e é fã do Bom John Ho. Mas vamos à série, pra assistir. Tem o filme lá, que você pode assistir, e tem a série. Os dois tratam da mesma premissa. A humanidade tá aí num pós-apocalipse, aí num cenário pós-apocalíptico, porque tentou resolver o aquecimento global e, em contrapartida, a Terra congelou. E os sobreviventes vivem nesse trem, o Fura Neve, que não pode parar de rodar. Não pode parar de rodar. Na história, em quadrinhos, no qual ele é baseado, já é assim, nos anos 80. E aí, o trem é separado em vagões, que ditam aí as classes sociais. Lá no fim do trem, são as classes mais baixas e vai até a primeira classe. Um crime acontece aí no meio desse trem e um cara, que era detetive, quando o mundo ainda era normal, é designado pra ajudar a investigar esse crime. Essa é só a premissa. Mas o filme e a série tem muitos outros gêneros dentro dele. Vale a pena conferir e depois você conta o que você achou. Compara um com o outro. Descubra mais do cinema coreano. Bom cinema e boa semana pra você. Bom cinema e boa semana pra você.